Oh, morro de saudade a culpa é sua Em bares, ruas, estradas, desertos, luzes Que atravessam inúteis luas Oh, só me leva onde está você O vento que sobra, meu rosto se cega Só o seu calor me leva Oh, não é estrela pra lembrança sua O que sou, onde for, tudo em vão